Olá meninas, tudo bem a vocês? Hoje no Conzeano com a Lili, devidamente a caráter de toquinha porque eu estou fazendo um bolo especial para o canal e para vocês, então eu coloquei a toquinha certo? E nessa minha correria do dia a dia, que foi o que eu fiz para almoçar e vim trazer para vocês macarrão de panela de pressão cremoso. Fica pronto em 3 minutinhos, super rápido e vocês podem fazer como recheio o que vocês têm em casa. Eu usei para o meu recheio frango desfiado, que eu já tinha na geladeira, queijo, presunto, coloquei milho, mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e enquanto vocês assistem, eu estou almoçando e olha como é que fica este macarrão, bem cremoso, olha isso e uma delícia. Então, vamos lá gente e eu vou almoçar e vocês ficam aí com o preparo do nosso macarrão de panela de pressão cremoso. Vem comigo! Eu vou despejar o meu macarrão, tá? É um pacote de macarrão penne para fazer essa receita, tá bom? Você pode usar macarrão para fuso ou qualquer outro macarrão que vocês quiserem, tá? Macarrão ou penne, eu vou fazer com macarrão penne. Eu coloquei aqui mais ou menos meio pacote daqueles de 500 gramas aqui dentro, mas você pode fazer com um pacote também que dá certo. Vou colocar molho de tomate, aí você escolhe da sua preferência, tá? Colocar um pacote de molho de tomate, deixa eu colocar água aqui, um pacotinho no molho, é para a gente aproveitar. E eu vou colocar água até cobrir todo esse meu macarrão, tá? Ah Lili, qual é a medida? Gente, não tem medida, eu vou colocar água até cobrir todo o macarrão. Feito isso, eu agora vou colocar o milho, vocês podem colocar ervilha, tá? O que vocês quiserem, vou colocar um pacotinho de milho. Almoço de segunda-feira, para quem foi para a praia no domingo e não está muito afim para fazer comida hoje, é esse aqui meu almoço. E eu vou colocar também aqui uma pitadinha de sal. macarrão na panela de pressão. E agora eu vou levar esse macarrão ao fogo, eu vou colocar um fiozinho de óleo, porque eu tenho mania de fazer isso. E eu vou levar agora esse macarrão ao fogo, tá? Na panela de pressão. E quando começar a fazer o barulhinho, tá? Quando começar a chiar, eu vou deixar três minutos e vou desligar e volto com vocês. Então, vamos lá. Já passou três minutos, tá? Eu já tirei a pressão. E se você gostar de mais água, se deixa com mais água, tá? Eu gosto assim. Então, meu macarrão aqui já está pronto. Acabou pegando um pouco no fundo, só um pouquinho. Mas aí, já cozinhou o que a gente queria, tá? Então, está aqui meu macarrão. Eu gosto dele mais al dente, então por isso que eu deixo três minutinhos. Se você gostar de mais caldo, é só colocar mais água, tá? E agora eu vou colocar aqui frango desfiado, que eu já tinha em casa, mas vocês podem cozinhar o macarrão junto com a carne moída, o que vocês tiverem, tá? Então, eu vou misturar aqui o meu frango desfiado com a minha carne. Ou com o meu macarrão. Se vocês forem fazer com carne moída, cozinha a carne moída junto com o macarrão, tá, gente? Vou tirar aqui, porque o meu frango já estava desfiado. Então, eu vou misturar. Vou colocar aqui uma caixa de creme de leite. Ou vocês podem colocar também requeijão. Eu não tenho requeijão. Vou colocar creme de leite. Então, eu vou colocar uma caixa. Vai ficar bem cremoso. E é assim, é tudo aqui no improviso. Então, vamos lá. Uma caixinha de creme de leite. Com o fogo desligado, tá, gente? Eu não liguei o fogo pra misturar isso aqui. Então... Olha como ele fica. Eu gosto dele assim, ó. Bem cremoso. E agora, eu vou colocar... Aqui ainda vai coentro, tá? Presunto picado. Tá bom? Vou colocar o presunto picado. Também vou colocar queijo. Misturar bem. Olha como é que fica o meu macarrão. E eu vou colocar agora o queijo. E vou cortar o coentro. Vou colocar o queijo. Você viu que eu não liguei o fogo pra fazer esta mistura, tá? Misturei tudo aqui dentro da panela de pressão. E está pronto o nosso macarrão de panela de pressão cremoso. Olha como é que fica. E agora é só colocar em uma tigela. E agora, no refratário, eu vou despejar todo... Assim, pra vocês verem, que aí você não vê a bunda da panela. Olha como é que fica esse macarrão. Olha isso. Bem cremoso. Como eu falei, se você gostar dele com mais caldo, é só colocar no caldo, tá? Mas... Só aqui, olha como é que fica. Já está uma delícia. E está aqui o nosso macarrãozinho de forno. Olha esta delícia. Olha isso. Aqui eu vou colocar orégano, é claro. Que eu gosto e muito. E um pouquinho de queijo ralado por cima. Vocês viram que eu coloquei pouco sal. Porque o meu queijo já vai sal, o presunto já tem sal. Eu cozinhei o meu frango com sal, então por isso que eu coloquei pouco sal. Bom, minhas. Almoço pronto. Então está aqui pra vocês macarrão. Cremoso. Na panela de pressão. Simples, rápido e muito fácil. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijos, meninas.